Tá bom, 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 pode ir, pode ir, pode ir. Alfredo, obrigado, esquivaram ele, pode ir, pode ir. Buenashe, que tal? Comigo tá tudo baguado. Hoje eu tenho uma novidade pra te contar, né, Ligurgo? Tu não vai acreditar. Fiquei rico! Rico não! Trilhe hordário! Tá vendo essa cuia aqui, cheio? Ó, examina, ouro maciço. Né, Ligurgo? Aí tu deve estar me perguntando, mas vem cá, cheio, como é que um guri de Uruguaiana, um baita de um chinelão, né, cheio? Ficou rico desse jeito? Calma, calma, calma que eu te explico. Vou te contar tudo como aconteceu, tintim por tintim. Tudo começou, cheio, há dois dias atrás, na mansão do Conde de Uruguaiana. O Conde de Uruguaiana era o vivente mais rico da cidade. Mas toda essa riqueza de nada adiantou, pois ele tinha uma doença muito grave, cheio, e já estava nos seus últimos suspiros. Acho que de hoje o velho não passa. Uhum. Mas eu tô preocupado, e aí vão ficar sem emprego? Vai ficar o quê? Segura o desemprego pra gente? Eu tô tranquila. Eu já vendo o Rinode. Hum, será que é cheirinho delicioso? Será que é o que eu tô pensando? Alfred! Alfred! Pois não, senhor. Alfred, me diga, meu fiel mordomo, eu tô delirando ou esse cheirinho é de bolinho de chuva? Não, o senhor não está delirando. A equipe da cozinha está preparando uma fornada de bolinhos de chuva. Ah, que delícia. Peça pra Josie Cleide me trazer alguns bolinhos de chuva. Claro, senhor. Licença, senhor. Josie Cleide, cadê meus bolinhos? Então, eu até pedi os bolinhos, só que a patroa disse que são para o velório do senhor. Ah, que delícia ingrata. Alfred! Alfred! Sim, senhor? Por favor, ligue pro meu advogado. Alô? Vem pra cá imediatamente. Faça a pesquisa aquela que eu pedi. Eu preciso alterar o meu testamento. Licença. Por licença, Conde. Conforme o senhor pediu, a gente fez uma pesquisa e descobriu o seu último herdeiro vivo. Ele se chama Guri de Uruguaiana. Onde que ele é? De Uruguaiana. Que coincidência. Pois é, ele é neto bastardo do seu falecido filho que veio a ter caso com uma mulher que trabalhava na zona. Zona? É, na zona rural de Uruguaiana. Meu único herdeiro, sangue do meu sangue. Eu quero que ele receba toda a minha fortura. A propósito, eu já preparei aqui o seu testamento. O senhor pode assinar, por favor, que daí já vai tudo para ele. A caneta, por favor. A caneta. Sim, a caneta. Não tem caneta. Caneta. Não tem caneta, não vai dar tempo. Não tem caneta. Alguém tem uma caneta, por? Vem caneta, caneta. Caneta. Produção, uma caneta, por favor. Aqui, graças a Deus, caneta. A caneta. Aqui, pode assinar. Graças a Deus, caneta. No outro dia, para a minha surpresa, o advogado do conde de Uruguaiana apareceu lá no galpão. Não tem caneta, não tem caneta, olha, eu vou te dizer um negócio, eu entendo agora. Oficial de justiça. Meu Opala, pá, não paguei a prestação, véi. Vamos trancar a porta, trancar a porta. Seu guri de Uruguaiana, eu sou advogado. E eu vim falar com o senhor aqui, que é o seguinte... Ó, deixa eu só falar uma coisinha, né, cheio? Eu não paguei a prestação do Opala, mas essa semana agora está para entrar um dinheiro, né, de Urugua? Não, 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 eu não vim nada, não vim cobrar nada do senhor. Não? O senhor pode abrir a porta para mim, por favor? O senhor com certeza vai gostar da notícia. Pode entrar, por favor. Opa, com licença. Buena, cheio. Tudo bem? E aí, que tal? Seu guri de Uruguaiana. O mesmo, cheio. O senhor é o único herdeiro vivo do conde de Uruguaiana. O conde de Uruguaiana? Mas da onde que ele é? É de Uruguaiana. Olha que coincidência. Bom, acontece que, infelizmente, o conde de Uruguaiana, ele veio a falecer. Pois é, muito triste. Pois é, e deixou para o senhor uma fortuna, né, como herança. Que legal! Que legal que ele morreu. Não, não, que legal que ele, né, ele descansou, né, Liguruguaiana. É, tadinho, sim, descansou, tadinho. Então ele deixou algumas coisas para o senhor, né? Trouxe aqui no testamento do heronista. Ah, e o que tem aí de Juvê? Deixa eu ver, tem alguma casa em Cidreira, algum terreno lá? Tem, deixa eu ver, já tinham helicóptero, Ferrari, dois Kinder Ovos, Cidreira, Cidreira não. Ah, Cidreira não tem nada. Mas eu vim buscar o senhor para o senhor conhecer uma das suas mansões. Ah, cheio, se demos bem, né, Ligurugua? Vai lá, vai lá preparar as malas. Cheio, não é que o Conde de Uruguaiana era podre de rico mesmo, cheio? Pois tu acredita que eu, num dia, era pobre chinelão, no outro dia eu estava trilhotário. Trilhotário? Trilhotário? Ah, estava lá muito rico, ricão mesmo. Bom, seja muito bem-vindo. Essa é a sua nova mansão. Ih, que baita baita, Ligurugua. Esse aqui é o seu novo mordomo, o Alfred. Alfred. Che, eu vou ter chamado de Alfredo, porque Alfred é muita frescura, né, cheio? E essa aqui é a sua governanta, a Gessicleide. Gessi o quê? Cleide. Ah, Gessicleide. Muito prazer. Nome de pobre, Ligurugua. Gessicleide. E agora que eu sou rico, muita coisa mudou. É verdade. Tem que ver o café da manhã aqui na mansão, então. Que bagual que é. Suco de bergamotas californianas. Gessi o que é? Gessi o que é? Cupcake de mamô, senhor. Gessi o que é? Gessi o que é? Lombo de cordeiro dos Alpes chilenos ou linguiça toscana? Linguiça toscana é da onde? Da toscana. Coincidência. Não. Obrigado. Quando tiver um costelão, 12 horas tu me traz. Vida de rico não é fácil achar. Para, velho. E o meu closet, então. Pá. Não, isso aí é closet. Estou falando closet. O lugar que a pessoa guarda as roupas, rapaz. Esse closet era maior que a minha casa antiga, sabia? E tinha assim um daré de pilxa. Um para cada dia da semana. Era mais lindo do mundo. E o carro, che, que o Conde de Uruguayana me deixou, pá, um conversível, chique, uma barbaridade. Ah, eu já peguei no primeiro dia e saí, fui dar uma banda só para fazer balaca. Opa, vem, vem aqui, 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 amigão. Vem cá. Opa, vem cá, amigão. Aê, que beleza. Opa, beleza? Seguinte, amigão, depois o seu sonho vai me dar um troquinho ali. Claro, che. Ô, Licurgo, pega o talão do che aqui. Opa, coisa boa. É, estou com a grana, che. E mais, posso realizar o teu sonho. Qual é o teu sonho? Sonho? Eu estou com a grana, posso realizar. Meu sonho era ir no show da Sandy, né? Porque a Sandy está voltando a Sandy. Ah, não, não, não. Mas aí, aí nem eu conseguir, rapaz. Ingressos para Sandy e Júnior é nem possível. Me pedem um outro sonho, um outro sonho qualquer que eu realizo. Ah, eu acho que se não fosse a Sandy, assim, eu queria muito voltar a ser piloto. Voltar a ser piloto? Só se for piloto de autorama. Não, eu era piloto de avião que voava, não sei o que. Eu era por muito tempo, sério. Sério? Sério. Nossa, que barba, que sorte. Licurgo, olha, eu herdei um jatinho. Tá mal, o senhor herdou ou o senhor já tinha? Pegou, herdou, piada boa. Gostei do rapaz, hein, Licurgo? Tá vendo? Olha, cheio, a gente já está com um jato e estamos sem piloto. Faz o seguinte, passa no RH. Licurgo, pega o contato dele aí. Ita, anota meu ato. Você pode anotar aí. É, Licurgo, velho. Mas nem tudo são flores na riqueza, sabia? A Silvia Helena pegou a metade da grana, cheio. É, rapaz. E arrumou um enrosco com um fortão desses da televisão, galã de novela. Tu acredita, tu acredita que o camarada, cheio, veio aqui na mansão pra buscar a Silvia Helena? Foi. Alfredo, tocaram a campainha? Sim, senhor Goli. Quem é? Um rapaz bem apessoado, forte, bonito. Ele está guardando a senhorita Silvia Helena no hall de entrada. Ah, eu quero ver quem é, cheio. Quero só ver quem é. Vai se dar mal. Mas que bárbara. Ah, vai. Só quero ver quem é esse fortão aí que vem pegar... Opa. Tudo bom? Cheio. Não acredito, rapaz. Cheio, tu é o cigano da novela? Isso. Aquele da novela? Não, não acredito, cheio. Isso, isso, isso. Paralidade. Vá, cigano, eu sou teu fã. Pô, obrigado. Um prazer, uma honra. Na verdade, eu vim buscar a Silvia Helena. Ah, Silvia Helena. Claro, a Silvia Helena. Eu vim buscar a Silvia Helena, é claro. Cheio, eu sou teu fã. Tem hora que eu te dar um autógrafo pra mim? Te dar um autógrafo. É um prazer. Vai me dar um autógrafo aí, cheio. É um prazer, claro. A caneta? A caneta, a caneta. Só um pouquinho, a caneta. A caneta, a caneta, a caneta. Cadê que tá? Caneta. Caneta, caneta, caneta. Cheio, quem é que tem a caneta? Ele, gira, pelo amor de Deus, a caneta. A caneta, a caneta. A produção, a caneta, a caneta, a caneta. A caneta, a caneta. Opa, claro. Boa. Cheio, seguiu não? Só vou te falar uma coisa. Pra levar a Silvia Helena, tu vai ter que levar junto a mãe dela. A minha, só. Não, não, é um engano. Eu vim buscar sócio, a Silvia Helena. Não, não, mas a sogra vai junto. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu dou duas semanas, tu tá trazendo a Silvia Helena de volta. Tu não vai aguentar essa véi. Até nunca mais, desgraçado. Por um lado, eu fiquei feliz, né, cheio, por ter me livrado da minha sogra. Mas por outro lado, Lico, eu fiquei triste, cheio. Porque a Silvia Helena, gosto muito da Silvia Helena, cheio. Ela é a pessoa que me ajuda a resolver todos os problemas que eu não tinha antes de conhecer. Lico, desliga, desliga, desliga a máquina lá. Desliga, desliga. Tô precisando dar uma desanuviada nas cabeças, Lico. Tô muito chateado, viu, cheio. Eu já sei o que eu vou fazer. Ô, mendigo, vem cá, mendigo. Opa, só por favor, é mendigo piloto. Ah, é, mendigo piloto. Faz o seguinte, cheio, abastece o jatinho, prepara, porque eu vou pra Cidreira, cheio. Nós vamos voar até Cidreira pra dar uma desanuviada na cabeça. É que o Cidreira meio que não tem aeroporto, né? Ah, não tem. Mas lá tem um estádio de futebol bem grande que dá. Ah, também tem a coxa acústica. Vai lá, abastece lá, cheio. Tudo bem, senhor. Em 10 minutos a gente tá pronto pra embarcar. E agora, uma notícia urgente. O herdeiro do conde de Uruguaiana, o guri de Uruguaiana, que é da onde? De Uruguaiana? Que coincidência. O herdeiro do conde de Uruguaiana, o guri de Uruguaiana, sofreu um grave acidente ao pousar o seu jatinho particular na concha acústica de Cidreira. Infelizmente, não houve sobreviventes. Temos aqui um áudio da Caixa Preta. Ali, ó, pode pousar lixo na concha acústica, tem espaço, lixo. É, pois eu até não comentei com o senhor que esse negócio de pousar eu meio que não sei assim, né? Que eu não sou muito bom nisso. Peraí, cheio. Mas tu não disse que sabia voar, louvo? Não, mas voar, sei voar, ué. O que eu não sei é pousar, né? Cheio. E agora, baguí, não sei você? Nenê, calma, vai ficar tudo bem. Eu acho que é só puxar essa alavanca aqui, ó, que daí... Vai, 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 vai. Ah, 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 ah. Cheio, era tudo um sonho, rapaz. Mas que barba, a fileira tá aqui, roncando do meu lado, feito uma motosserra. Ah, cheio, coisa bem boa, você pobre, rapaz. Ah, mas que barba, que história bem louca essa, né, cheio? E tu aí, gostou do vídeo? Então clica no gostei, te inscreve no canal e toca o sininho pra tu receber sempre, Toda semana que a gente manda vídeo novo, né, cheio? Esse vídeo teve a participação louca de especial dos nossos amigos Índio Bem, Maikinho Pereira e Dudu Weber. Além da participação especial do Ricardo Bach, o nosso eterno cigano Igor, mas que barbaridade. Quer ver outros vídeos? Eu vou deixar dois aqui, ó, pra tu aí ter divertido aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Que barbaridade. C'estressa. C'estressa. Obrigado.